Já, mano, já matou gente pra caralho Ah, caralho, eu explodi a cabeça do cara, véi Cê é louco, bichão E aí, galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Hatred, galera Aquele jogo que foi banido da Steam Algumas pessoas falaram, ah, o jogo Manhunt é mais violento O jogo também é mais violento Mas a diferença é que nesse jogo aqui, por que esse jogo foi banido? Porque você mata inocentes, galera O seu objetivo é matar pessoas normais, né? Não é matar, querendo Manhunt, seus captivos e tudo mais Então esse jogo foi banido pelo excesso de violência desnecessária, tá? Uma coisa que talvez eu não tenha deixado claro no último vídeo Enfim, estamos de volta porque vocês deram muito joinha, muito favorito E se vocês realmente querem que isso vire uma série É muito importante que nesse segundo episódio vocês também deem seu joinha, seu favorito Se você não viu o último episódio, assiste, porque ficou animal E no último episódio, nosso objetivo era matar 50 inocentes E no episódio de hoje, é matar, é limpar a delegacia de polícia Ai, ai, a gente foi no mercado no último episódio, né? Ô, cacete, tá foda aqui, mano É muita polícia, caralho Eu tô cercadão É que ele fica adaptando e fica de longe, mano Os caras ficarem de longe é uma bosta, né? Então, pessoal Nosso objetivo aqui hoje é limpar a delegacia de polícia Deixa eu ver se eu consigo descolar um carro pra gente ir até lá Deixa eu ver se dá pra roubar esse carro aqui Eita, porra Tô levando tiro aqui, nem sei de onde, mano Vamos dibrar o policial aqui, ó Porque eu quero exterminar ela Não, ela não Vou exterminar o outro aqui, ó Já veio pela geração aqui, ó Ah, não erra o chute, filha da puta Exterminei, ok Esse carro dá pra roubar? Não Eu acho que só o carro da polícia dá pra roubar Porque ele tem carro que é só pra explodir, né? Aparece no mapa quando dá pra roubar o carro Beleza, meu objetivo de hoje, então É limpar a delegacia de polícia, certo? Tem um carro por aqui, eu vou pegar ele É o carro da polícia mesmo, ó Então a gente vai entrar nele E vamos até a delegacia de polícia agora No veículo da polícia Eita, porra Tô levando tiro Corre, mano Corre, mano Corre, mano Eita, porra Beleza Eita Tem a galera ali na praça Mas foda-se Nossa, mano Tô batendo muito, né? É difícil de dirigir esse jogo Puta merda Vamos por fora aqui, ok Ih, caralho Cheguei na delegacia Caraca, tem muito guarda, mano Puta merda Vai ser foda, mano Vai ser foda Mas a gente vai tentar fazer o objetivo hoje aqui, hein? Ah, vamos Eita, porra Já sabe que eu tô aqui, já Fudeu Pera, pera, pera Calmou, calmou Ok, ok Pegamos ali Olha o bandidinho ali desesperado, mano Caralho Vamos lá Vamos já chegar aqui assim, ó Granade Granada é zica, né, leque? Puta, vai ser foda matar todo mundo aqui na delegação Tudo bem Opa, já peguei um aqui na portinha Olha o outro aqui, ó Não vai fugir, não Ih, não, 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 não Puta, minha voadora deu errado Me fudeu a voadora, na real Calma, jibrei, ok Eu tô tendo que pegar cover aqui, mano Tá foda É muito policial, mano Deixa eu exterminar uns aqui pra recuperar a vida Lembra, nessa execução, ela recupera a vida Ai, fudeu Olha atrás de mim o guardinha ali, ó Ai, ai Ah Chute nas costas aqui daquele ali, ok Tá acabando meus tiros Deixa eu ver Tem elimination aqui Execução pra fazer aqui A gente tem que deixar a pessoa agonizando no chão, né E executar a pessoa Ai, ai, filha da puta De onde você caiu essa arma, mano Ih, aquele cara ali vai explodir Deixa eu sair de perto Calma Caralho, é muito difícil, mano Porque eu não tenho visão muito longe, né Então muitas vezes eu não sei de onde tá vindo o tiro Ok, vamos lá Vamos executar esse aqui pra não dar pra executar Ok, vamos ter que entrar Tô meio sem tiro Eu vou despingar agora aqui Vamos lá, vamos tentar Ó, aqui, ó Aqui tem um monte de item, mano Eita porra, mano Quem é você aqui, tio? Caraca, o maluco tá pegando uma arma tentando me matar, mano Ah, bicuda Beleza, eu executei, ok Peguei um monte de coisa aqui Eu nem sei Peguei munição, não O que é isso aqui? É dinheiro? Bom, é, eita porra Agora eu enxoco de munição aqui, velho Agora foi, jovens Dá pra pegar as armas aqui? Não, é só ir pra cima mesmo Agora eu tenho munição pra caralho Aqui, ó, o carinha ali, ó Não vai fugir não, rapaz Uou, tá vindo tiro Eu não sei de onde não, mano Caraca Ah, peguei mais um aqui, ok Ó, filha da puta Fugiu Tudo bem, não tem problema não Vamos lá, calma Eita porra, o que é isso aqui? Ó o telefone da polícia tocando a milhão, velho Porque tem um maluco matando as pessoas na rua Calmou, você vai tentar fugir Mas não vai conseguir, rapaz Ok, limpa a delegacia de polícia Então simbora A gente já matou gente pra caralho Ah, caralho Explodi a cabeça do cara, velho Cê é louco, bichão Eita, tomei Calmou Tá, tem... Ai, ai, filha da puta De onde você veio? Vai, vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir Vamos fugir Puta, fudeu Puta, fudeu Fudeu, aqui tá cheião, mano Caralho, aqui tá cheião Não sabia que o segundo andar era tal causa assim, velho Caraca, velho Ferrou Ainda bem que eu tava de colete, mano Lá embaixo eu peguei colete Ainda bem Porque tá foda Ai, caralho Batei mais um Tem um cara ali atrás Vamos se proteger, ok Deixa eu vir por fora aqui, mano Cacete Eita, cuzão Tá, tem inimigos lá embaixo Eles vão dar a subir a escada no mínimo Eu vou jogar grenade ali, ó Ai, bosta, errei Mas deu certo ainda, calma Vai Chutei o cara ali na porta Beleza, matei ele Mano, é foda o jogo Caralho É muito sanguinário, mano E muito da hora Meu Deus E muito difícil, né Bem lembrar também que é bem difícil o jogo Tá, tem um monte de policial lá embaixo Tá, não adianta Ah, da hora Aquilo ali explodiu ali, beleza Eu esqueci como é que troca de granada, mano Eu esqueci mesmo como é que troca de granada Que merda, né O GRM essa granada Olha, agora é pra eu sair do distrito Eu já matei Eu fiz a missão da polícia, hein Fiz a missão da polícia Eu preciso fugir agora Eu não lembro Puta, que desespero Ah, é quatro Eu botou um quatro que troca de granada Beleza, lembrei Por que eu quero trocar de granada? Porque eu vou tacar fogo aqui, velho Vamos tacar fogo em uma das salinhas aqui Deixar o bagulho pegar fogo, entendeu? Demorou Tô com munição, ok A gente vai tentar sair meio que a milhão agora Vai, 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 vai Dei a volta, dei a volta Dei a volta Vamos pela frente aqui Beleza Carro, dá pra roubar algum desses carros? Não, não dá Vamos embora na raça Agora eu tenho que sair do distrito Tem uma marquinha por aqui Beleza Ah, é aqui, ó Eita, cuzão Terminou a missão? Eu não pensei que seria tão fácil Matar as minhas vizinhas inteiras Eu posso sentir a dor O sofrimento Passando pelas minhas veias É como o momento mais intenso de todos E eu preciso de mais Muito mais Eita, porra, cachoeira Caralho O pessoal falou que tem legenda, né? Deixa eu ver se eu consigo achar Nossa senhora Ele quer mais carne E mais sangue O bagulho tá Locatezão Cara, agora é no metrô Provavelmente a polícia vai vir É no metrô, não É no esgoto Provavelmente a polícia vai vir Atrás de mim no esgoto Cara, eu tinha mais side quests Pra fazer ali Por exemplo, eu podia ter ido na boate Eu não sabia A partir do próximo mapa A gente tenta aí realmente Caprichar mais nesse ponto Venham seus parasitas A morte está esperando Vocês têm uma lição pra aprender Caralho, fodeu, mano Os caras são no swatch aqui, cuzão Caralho Porra, dá bica nele Caralho, eu tô bicando o cara sem parar, velho Não morre essa bosta aqui Caralho, o swatch é foda, hein, mano Eu preciso executar alguém Não consegui executar ninguém Fodeu, tô sem vida Pra começar nessa fase do esgoto Deixa eu ver se eu acho Nas opções a tal da legenda Que vocês falaram Pera aí Galera, voltamos E agora com o jogo Legendado em português, jovens Me desculpem por isso Eu não sabia que tinha essa opção Mas agora então está legendado É E pra trocar de arma Ah, legal, velho Eu posso pegar o MP7 dos caras No lugar da shotgun Bem melhor, hein Bem melhor, ok Podemos ter três armas, então E vamos agora pelo esgoto Eu mudei a mira Coloquei uma caveira vermelha No lugar da mira ali também Que eu achei irado É um mendigo aquilo ali Opa, peguei um carinha ali Tem um mendigo aqui A impressão minha Boa, garoto Aquilo ali tem um mendigo Só pra recuperar a vida Ó Ah, facada na cabeça Demorou Qual que é o meu objetivo aqui? Encontre uma forma De sair dos esgotos Ok Tranquilo Tem mais um mendigo aqui, né Eliminar mendigo é sacanagem, né Mano, só pra recuperar a vida Caralho, mano O mendigo mora no esgoto ali também Meus pêsames, né Mano, mano Destruiu a delegacia de polícia E agora a gente Eita, cuzão Caralho, mano É uma bosta Porque quando você está correndo Ele não atira, né Olha Corte, rapaz Ai, fodeu Puta que pariu Fodeu, agora fodeu Fodeu O cara descarregou em mim Filha da puta Caralho, mano Tem hora que é muito Ó, não morreu não, véi Morreu, véi Agora morreu, véi Ele não me rende do rock pra vida Ok Tenho que ir mais devagarzinho, mano Tô muito afobado Tô me fodendo Calmou Ó, peguei de longe aqui Beleza Peguei os dois de longe, rapaz E aqui tem um ali Aliás, estão os dois agonizando Ou um só? Um só Matar ele rápido Facada na nuca Ai, no crânio, rapaz Cê é louco Uh, fodeu Swat, Swat, Swat Fodeu, Swat, fodeu Hein, mano Caralho Beleza Matei todos E tenho aqui pra executar, ó Executa Executa pra recuperar a vida Ok Caralho, mano Tá foda Tá bem foda mesmo Tô com granada de atordoamento aqui Isso é legal Ah, minha vida tá bem recuperada Eu vou por cima ali Porque eu acho que o caminho de fuga Tá por aqui Calma Ó, tá por ali, ó Cipá Tem uma pessoa ali deitada Eu acho que é uma chance de execução Ih, olha os caras descendo ali, ó Ainda bem que eu fiz aqui o cover, hein Calma, ó Beleza Cheguei triturando os caras já, velho Ai, ai Filha da puta Tá, eu preciso começar a economizar munição Vamos vir pegar a munição desses caras aqui Executar um deles aqui pra Eu não posso subir, será que parece que a escada? Pra mim já é o suficiente Execução, ok Recuperei a munição da metralhadurazinha Mas mesmo assim eu troquei pra pistola por via das dúvidas, né Ahn, tem mais granadas aqui Eu já peguei Não é por aqui que sai dos esgotos Cipá Vamos vir por fora aqui, mano Caralho, difícil, hein, mano Difícil, um labirintinho aqui no esgoto, velho Mas a gente acha uma série daqui a pouco Porra, caí de novo Ele sobe Beleza, ele escala Tá Ahn Veio inimigo daqui, né Veio Tenho quase certeza que foi daqui Vamos por esse túnel Tá com cara de ser por esse túnel aqui, né No final das contas Vamos com cuidado Eu não tô afim de levar tiro aqui sem perceber, não Vou meio que na moralzinha Tem um mendigo aqui Vamos matar mendigo MATA MENDIGO Vamos por cima agora Passamos por aquela grade ali Vai ter inimigo aqui Porque a área é muito grande Eu tô vendo já inimigo ali, ó Tá, calmou Vamos lá Beleza, matei aquele ali Vamos agachar aqui agora atrás do cano Eles tão dando a vo... Ai, ai Fudeu, 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 fudeu Fudeu, fudeu Granada Ai, consegui queimar Eu tacar fogo em um Puta merda, fudeu Ah Estourei o cara de tiro Agora você que... Ai, não, não, não Eu fui da bicuda Esqueci cara da suerte Não morre com bica Caralho, cadê a munição de stun Ó, idiota Se jogou no fogo Que burro Cadê? Tem que ter alguém pra eu eliminar aqui Não tem Beleza, então... Ai, não tá agonizando Caralho, fudeu Estourei o cara de bala aqui agora Vai, 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 vai Puta, não matou, velho Fudeu Beleza, matei Tem outro dando a volta Ah, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Se eu não achar gente pra eu exterminar aqui Eu vou... Fudeu, velho Tá, cheguei uma granada de stun ali no meio Ah, mas não adianta, velho Eu pensei que eles iam cair com a granada de stun Pera, vamos dar a volta Eu vou morrer, mano Eu vou morrer se eu não achar ninguém pra executar aqui Eu vou ter que trocar de arma Acalmou Aqui tá pegando fogo Então é o caminho furado pra... Ah, não, não tá... Ó, beleza Taquei fogo em um trouxa ali Explodiu o outro Ó, o maluco quem manda aqui até a morte Tem outro inimigo ali, velho Eu precisava dar um jeito de executar esse Mas é SWAT, esse filho da puta SWAT é foda, mano Cacete, eu vou dar a volta por aqui Ok, agachou Ele vai se jogar no fogo também Ou não? Vai, vai, vai Vai, taca, tira nele Taca, tira nele, tira nele Executa! Não dá pra executar, mano Caraca Estourei aquele ali de bala também Ai, fodeu, fodeu, fodeu Fodeu, mano Se eu tomar um tiro eu morro Eles vão vir ao mesmo tempo Fodeu Fodeu tudo Ai, cuzão Morri Cacete Muito difícil Bom, pessoal Voltamos aqui mais ou menos no mesmo ponto Porque qual que é a parada? O jogo, quando eu morri Eu voltei lá no começo do mapa, né? Eu falei, pô, não vou repetir tudo de novo Então vamos lá, deixa eu me esconder mais ou menos por aqui Caralho, tá foda, mano Tá bem foda mesmo Vem muito inimigo, velho Caralho Mas eu sei que aqui atrás eu tenho um recuo cheio de mendigo pra eu matar Pra eu tacar fogo nos mendigos E aí, o esquema é que eu vou depois voltar e pegar os mendigos, entendeu? Tá, agora eu acho que dá uma boa hora pra eu trocar de arma Ô, filha da puta Beleza, peguei Peguei tudo Tô ok Vamos avançar com calma porque vai aparecer mais Que eu tô ligado Eu tô ligado que vai vir mais, velho Foi aqui que eu morri da última vez, mano Deu execução pra fazer aqui no meio, ó Pau Sou um homem de intenso ódio e repugnância Eita porra Caralho, batei todo mundo? Dessa vez foi fácil assim? Aparentemente dessa vez foi fácil, gente Sai, você não vai fugir não, amiga Eu preciso de uma execução fácil aqui Me ajuda Ok, vamos continuar então seguindo pelo esgoto Inimigos ali, já tô vendo Calmou Peraí, peraí, peraí Nossa senhora Fuzilei os caras, mano Fuzilei ele atrás ainda Peguei outro aqui Cacete, eu sou bom no bagulho, hein, velho Eita, cuzão Tô ficando bom no jogo Tô ficando bom Deixa eu ver Tem uma shot, ganha pistolas Tá, ali tem pelo jeito SWAT SWAT é chato pra caralho Beleza, mas tem um SWAT ali Vamos seguindo, vamos seguindo Tem mais, tem mais chegando Ai, caralho Pera, pera que eu não tenho visão dos caras Tá, tem um ali, beleza Eu peguei ele daqui Da hora Eita, cuzão É muito inimigo, velho Caralho Calma Tô vendo eles ali, ó Então a gente vai levantar agora aqui, ó E pegar aquele ali, ok Eu tô atrás do cover aqui Eu tô com o CTRL segurado aqui pra manter o cover Tô exterminando geral, velho Tô exterminando geral aqui do cover Tem dois cidadãos agonizando ali Eu preciso pegar eles e matar, mano Uh, calmou O auto SWAT ali Peguei Mais nenhum, vambora Eu preciso ir lá pegar os caras que tão agonizando ali no chão, velho Cadê? Quem tá agonizando? Ô, gente Eu preciso de pessoas agonizando Olha, tem um ali, ó Aqui, ó Vamos lá Ah, não, velho Ali, ali, olha, ó O inocente Inocente tá bom Inocente recupera a vida também Boa, matei mais dois Eita, porra Ok Ai, ai, ai Não, não, não Puta merda Fudeu, mano Fudeu, fudeu Não, consegui pegar todos, ok Tem gente agonizando aqui Que é o mais importante Vamos lá ganhar uns pontinhos fáceis Tem outro aqui, ó Ai Estão eu escutando o seu anjo da guarda chorando? Eu estou Caralho, o maluco só tem frase pesada, mano Ok Corredorzinho Tá com cara de corredor final Tá com cara de corredor final Lá vem a SWAT Lá vem a SWAT, mano Ó Teve que recarregar Agachei Levantei Matei todo mundo Ok Agacha Recarrega No cover O cover ajuda fora disso, ó Beleza Matamos mais Tem outro aparecendo daqui, ó Não, não matei todos, não Fudeu, mano Fudeu, mano Não pode deixar os caras subir em mim, não Joga a grenade Vai, filha da puta Mata Caralho, duas horas recarregando, viado Peguei, 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 peguei Vai, 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 vai Pega outro ali, ó Pega outro ali, ó Calmou, calmou Aqui, ó Vai, 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 vai Beleza, beleza Deu aquela canção nos caras Peguei esse aqui antes que ele chegasse Outro aqui antes que ele chegasse Fudeu, mano Fudeu, mano Aquele não quer morrer, não Morreu também Cacete Abridor de lata, velho Ganhei uma conquista de matar muita gente da SWAT Matei mais um, ó Tem três caras agonizando aqui Eu quero matar todos, mano Olha o tanto de munição que eu vou descolar pra MP5, velho Cacete Saída do esgoto É por aqui, mano Tá com cara, acho que é por aqui, mano Quando tem corredorzão assim Ih, não é ainda não, caralho Não é ainda não, mano Vamos lá Sem pressa Porque ainda falta coisa aqui Vamos na moralzinha De olho no radar Pra ver se não aparece inimigo Não é por ali A saída deve ser por aqui Não é possível, mano Onde é que tá a saída desse esgoto, cacete Um monte de inocente pra eu Tô deixando todo mundo vivo Porque se der merda Eu recuo e vou matando eles, entendeu Opa, eu acho que chegamos na saída Cipa, hein Cipa, hein Deixa eu ver Fiz o climb aqui Ok E é isso aí, pessoal Acho que terminei Hora de sair desse maldito lugar Bom, pessoal Então é o seguinte Vamos parando por aqui Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo Neste episódio Destruímos a delegacia E fugimos pelo esgoto E é aquele negócio Se tiver muito like Muito favorito A série desse jogo Rated Volta Ele tá disponível na Steam É um puta jogo violento O jogo proibido É isso aí, pessoal Se você gostar, então Não esquece a avaliação Muito obrigado por ter assistido até aqui Abraço do Patof Até a próxima E valeu